E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog do canal de mais um jogo feito com base na Ingenium Gen. E desta vez, como vocês podem ler aí na tela de título, tá, eu tô brincando, está em japonês, mas é The Last Blade, um jogo muito interessante, ele tem lá seus pontos positivos e negativos, já que é uma compilação, mas é muito difícil encontrar games de Mugen feitos com base nessa série aí. Então eu baixei, testei, achei interessante e aí é claro, resolvi trazer aqui para o canal. Só vale ressaltar que na descrição do vídeo você encontra o link do blog e pode fazer o download diretamente do blog e Mugen é pra ser jogado no PC, não funciona em nenhum console, tá bom? Então agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha aí a tela de seleção de personagem, quem conhece a série The Last Blade, sabe que os principais personagens estão marcando presença aí, né? Eles não são tão conhecidos assim, mas quem gosta da série sabe que são bem legais de jogar, sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer aqui no mesmo padrão de sempre, vou escolher um personagem, mas é claro que farei uma edição no vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Bora lá! E aí, rapaziada? E aí, rapaziada, o que acharam do jogo? Eu sei que alguns de vocês vão lembrar aí de Samurai, né? Não é necessariamente a mesma coisa que Samurai, mas é claro que lembra em alguns aspectos sim, principalmente em função de alguns personagens terem espadas e tal. O jogo não é a mesma coisa que Samurai, mas lembra um pouco sim, a jogabilidade está muito legal, cada um dos personagens são completamente diferentes uns dos outros. Cara, The Last Blade é uma série muito bacana, pena que há muito tempo ela já foi largada, né? Não sai absolutamente nada de novo de pelo menos aí uns 20 anos pra cá. Infelizmente, é uma série meio esquecida mesmo, mas é muito interessante. Só vale ressaltar que, por ser uma compilação, o jogo não está 100% padronizado. Porém, ele está bem legal, cara. Os cenários são bons, a trilha sonora tem algumas que são muito bacanas, tem algumas que não tem música, mas tem um som ambiente de fundo. Eu, sinceramente, achei interessante. A dificuldade do jogo também não está tão equilibrada, né? Por ser uma compilação, então tem alguns personagens bem apelativos e tem outros que são meio bobões, que você consegue derrotar aí sem nenhuma dificuldade. Mas eu acho que, no geral, é um bom jogo. E se tratando de uma série que não aparece com tanta frequência, pelo menos não feita com base na engine Mugen, eu acho que é uma ótima oportunidade para aqueles que são, abre aspas, colecionadores de Mugen. Sim, tem muita gente que coleciona esses games aqui que aparecem no canal, né? Especialmente Mugen e também Open Board. Bom, também vale enxergar o toque na descrição do vídeo e você encontra o link do blog. Lá no blog você faz o download desse jogo e, além desse game, nós temos lá uns 500 jogos feitos com base na engine Mugen. Tem game da série The King of Fighters, Street Fighter, Cavaleiros do Zodíaco, Mortal Kombat, Dragon Ball, enfim. Tem muita coisa lá, dá uma pesquisada no blog, usa o campo busca, a famosa lupinha. A ferramenta funciona direitinho e, se o jogo estiver disponível no blog, certamente vai aparecer. Se não aparecer é porque não está mais disponível e, como eu sempre comento aqui com vocês, eu não faço upload, né? Então, se caso fique offline, já era. Por isso, eu recomendo que vocês baixem o quanto antes. Então é isso aí, rapaziada. Eu acho que o jogo é divertido, ele é interessante. É de uma série que raramente aparece aqui no canal, né? Na verdade, e não é que eu não queira, é que realmente, dificilmente alguém faz um game feito com base na engine Mugen da série The Last Blade. Mas o jogo é legal, cara. Vale muito a pena pra quem gosta da série, pra quem quer se divertir aí com um jogo de luta e fugir um pouquinho dos padrões Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat e tal, né? É um jogo um pouquinho diferente, mas não por isso deixa ele ser interessante. Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar rolando a gameplay. Quem sabe aí eu ganho o like e ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço a todos, muito obrigado por todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.